Um menino de 5 anos foi atropelado hoje cedo em Toledo, no oeste do estado. Agora sim você vai ver as imagens. Segundo o testemunha, o garoto andava de bicicleta na calçada de casa quando resolveu descer uma rampa. Ele não conseguiu parar e foi parar de fato no meio da rua. O motorista de um carro tentou desviar, mas o menor bateu na lateral do carro. Com ferimentos no pulso e sangramentos no nariz, o garotinho foi levado ao hospital. Uma turma de 60 estudantes...